E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, um novo desafio aqui no canal. Eu vou deixar um comentário aí embaixo, beleza? E no meu comentário, vocês vão decidir se esse vídeo vai ser deletado ou não. Quem ri, deleta esse vídeo. Sim, como que eu vou saber? Quem riu no vídeo, vai curtir o meu comentário. Quem não riu, vai comentar no meu comentário, eu não ri. E assim eu vou ver durante a semana quem vence. Quem vencer, ou o vídeo vai ficar no ar, ou o vídeo vai ser deletado. Sim, o vídeo vai ser deletado se você não rir. Então, bora dar o play e bora. Vamos ver se esse aqui vai ser suficiente para tirar gargalhadas de vocês. Eu sempre ri, então é por isso que eu fiz esse desafio. Eu sempre dou risada. Eu sempre dou risada, velho. Bom, eu falei muito rápido, não sei se vocês entenderam, mas acho que sim, né? Meu comentário embaixo desse vídeo. Quem curtiu o comentário, riu. Quem comentou, não riu. Que isso, cara? Olha ali, olha ali. É o mesmo cara enganchado ali, mano. Que isso ali? Ué, velho. Vai. Que isso? Olha a mulher. Ué. Nossa. E é para assistir até o final, hein, né? Para só... Nossa, ele deu um chute no... Que isso, cara? O cara ralou... O cara ralou a bunda no chão, moleque. Ué, velho. Mano, não dá, velho. O cara saiu que nem o paraquedas ali, mano. Que saiu de tipo como estivesse voando. Ué. Vamos lá, hein. Eita, pegou no policial. Ele tá tentando acertar o cara. Ué. Nossa, mano. Ele foi acertar a cabeça do outro policial. Passou bem na hora, velho. Caraca, que azarado, hein. Que? Mano. Pera aí, pera aí. Isso aí é um bugzinho. Vai, entra, 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 entra. Que isso? GTA muito bugado, velho. Só falta a caixa bater na cabeça dele. Vai. Nossa. Uou. Onde ele pulou? Caraca, onde o cara ficou? Isso é mitagem, velho. Isso é mitagem. Eu vou deixar o som dele baixo, porque às vezes o... O que é isso? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Olha isso. Sai daí, cabaço. Olha lá, olha lá. Que isso, cara? O cara tá bem massa ainda, moleque. Vai. Pera aí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? O que aconteceu ali, mano? Ué. O que o policial atirou nele? Vai. Cara, da onde sai aquele carro, velho? Olha, derrubou o policial e morreu. O que foi isso, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso, velho? O cara vai pegar a moto, ó. O que? O que? O que? Ai, mano. Calma aí, velho. Calma aí. Ih, caramba. O cara atirou no... O policial atirou no... No... Galão de gasolina. Vai explodir. Que isso? Ó. Ué. É o mesmo? Acho que os dois estavam subindo junto. Aí bugou. Essa moto... Essa moto ali. O que que essa moto tá fazendo aí, velho? Ai, mano. Esse jogo é demais, né, velho? Ó, o cara vai cair em cima dele, ó. Ó, 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 ó. Ai, mano. Na moral, é muito bom esses vídeos, cara. O que é isso, cara? Ué? Ué? Olha, sentou com um manequim. Tem isso nas lojas agora? Tem essa mulher NPC? Que loucura, cara, né? Olha as... O que é que os cara faz isso, cara? Uh! Oh! PRA! Vou ver. Hum. Isso, onde o cara nasceu, velho? Onde ele spawnou, velho? Não, onde? Cara, que língua é essa russa? É a porra, olha só. Viu que estranho os números? Tá quase no final, não. Tá indo um pouquinho de vídeo. Gol! É isso aí, os bugs, né? Caraca, o cara caiu no nice ali, mano. Isso aí foi mitagem. O jogo do caralho é todo japonês, cara. Olha lá, velho. Hey, guys. What the fuck? O que vai acontecer? Não vai andar, quer ver? Olha lá. Que azar. Que isso? Desce, desce, desce. Desce. Não, não acredito que vai voar ainda. Vai voar ainda? Que isso, cara? De aço, esse... Olha o bug doido, velho. Nossa, o cara foi pra debaixo do prédio, velho. Olha isso. E aí? Dá pra sair? Dá, olha lá. Não, impossível. Não. Caraca, vai esmagar. Vai esmagar. Olha isso. É muito louco isso aí, né, velho? Caraca, moleque. Essa música aí. Oi! Oh, nice. Nice. Nice, ó. 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 Escolando um bate no mecânico, né, velho? Ó a moto. Vai cá em cima dele. Que... Impossível, velho. Impossível, mano. Esse cara tá doidaço, velho. Oh! Hum, veloz e furioso. Ó. Pegou de nada do cara. Galera. Vamos ficar por aqui. Então, só lembrando que no comentário que eu vou deixar aqui embaixo. Quem curtiu o comentário é porque deu risada. Quem comentou é porque não deu risada. Então, aí eu vou saber quem riu e quem não riu. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou, clique no gostei, compartilhe. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até na próxima. E não se esqueça de dar o seu feed no final aqui. Tá certo? Fui! Fui!